A Assembleia Legislativa aprovou medidas para diminuir os impactos do novo coronavírus que já são lei em Santa Catarina. Uma delas isenta do ICMS remédios e equipamentos relacionados à pandemia. O objetivo é reduzir custos da saúde nesse período. Outra norma em vigor suspende o envio de certidões para protestos de débitos inscritos na dívida ativa, tributária ou não. A intenção é amenizar os efeitos da pandemia na economia do Estado. A Assembleia Legislativa